Música Estamos juntos galera, canal clandestino Tcherny mais uma vez com vocês, diretamente da cidade de Liverpool como tinha prometido no último, no penúltimo, no último vídeo estou chegando nesse porto aqui, que é outro não é o mesmo, aquele que eu sou acostumado a ir e diferente a primeira vez que eu estou vindo aqui esse daqui é o de Liverpool, Liverpool mesmo o outro também é Liverpool, mas é o lá chama, tem outro nome Brown, Brown Bora um trenzinho e é a primeira vez que eu estou vindo aqui então vamos ver como é que é obviamente lugar novo a gente não pode deixar de filmar vou seguindo aí a cambada obviamente eu não conheço então vamos perguntar lá isso é a minha primeira vez aqui onde você está? eu tenho que levar o rebar para o Peterborough você tem que me dar uma posição para que eu possa enviar o seu caminho eu tenho que levar Não há nada lá, eu não sei onde você vai. O que você precisa? Um local? Sim, faça um favor. Pegue-se por trás da frente aqui. Você está em... Em o centro. Ok, ok. E me diga, olha, eu preciso de um local onde eu vou. Ok. Otherwise, eu não posso enviar você. Sim, 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 sim. Eu só parque-lhe. Sim, vamos lá para trás. Obrigado. Eu só quero manter o tráqueiro. Come para a porta da frente. Ok, ok. Vamos ligar lá. Ele falou que precisa de uma... De uma location. Hornby Docks. Agora é achar o lugar, né? O Capitão Bosá passou a referência, mas não passou onde... O lugar que está. Porque parece que o trem aqui é tão grande que precisa saber onde é que vai estar o ferro. São governado. mettre Cindy do C know. Então illustrate lá duas pessoas... Um, dois set Launch. Uh Governo. São governos. Ferrovia, ferrovia tá aí Os carros novos aí pra comprar Tem um navio, um puta navio ali Acelio, olha o tamanho dele Acelio, olha o tamanho dele Olha, o rotatório tá aí Rombidó, tá lá Então a gente pega pra cá E agora? Olha, naquela placa, litávé háde Vamos entrar ali dentro, pra ver? Olha, olha o rotatório A placa lá então tava errada Não batia não O outro lá é pequenininho Isso aqui é grande, caceta O outro lá era a maior merrequinha Só chegar, papo, os ferros tá tudo ali na frente Isso aqui é uma cidade A placa ela tava indicando virar pra cá Não entendi não Bom, vamos lá Passa por centro da ferrovia Ó, tô basculando aí a caçamba aí Olá 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 Hornby docks Será que vai ser ali agora? Será que eu errei de novo? Acho que vai ser ali dentro ali, hein? Vamos fazer o balão aqui de novo Vamos voltar lá Também tem uma chapa de ferro ali, mas não sei se vai ser aqui dentro Não sei se vai ser aqui, mas não sei se vai ser aqui dentro Olha os vagão aí, ó A primeira plaquinha fala... Todas elas só é Hornby E agora? E agora? Ah, é mais perdido que segue um tiroteio aqui dentro É isso aí? Não sei se vai ser aqui dentro de uma chapa de ferro ali, né? Real group Eu só tenho um número de referência O que? O que? O que? O que? No So, eu tenho que... Eu tenho que... Ok, ok, ok Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Obrigado. Obrigada Você acha que a gente vai achar? Atrás daquele galpão, o Lili falou, né? Olha, esse aqui? O Janelio que era atrás desse galpão aqui, vamos ver, né? Tem umas barras de ferro ali no chão, mas... E o escritório, cadê? E o escritório... E o escritório, cadê? 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 Tem que sair perguntando aí, né? O lugar mais complicado... Bom, o pátio eu tinha visto só antes, né? Então, até aí... Tava certo. Vamos ver se vai ser aqui dentro? Vamos entrar aqui? Vamos. 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 Dizendo aqui uma dessas casinhas aí, vai ser o escritório lá perguntar. Nem não. Vamos mais pra frente. E aí não tem nada ainda. Vamos. O outro falou que acha que é ali. Os ferros eu tô vendo que ele tá ali, mas... Cadê o escritório? Tá. O outro falou que é agora. Tchau. 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 A que me viu? Você tá doido aí A que me viu? O negócio aqui é muito zoado Pelo tamanho do lugar Eles não tem nenhuma placa Não tem indicação de nada O escritório é um bionguinho bem pequenininho ali Vou carregar aí dentro Eu vou intitular o vídeo Esse aqui é o porto mais bosta que eu já fui Pelo amor de Deus Vim aqui onde eu tô aqui agora né Carreguei Fui lá pegar as notas E o cara Nossa vai me odiar E o que que foi? Tinha que ter pesado Eu porra meu irmão Eu ainda perguntei você ainda Se tinha que pesar antes de começar a carregar Você falou que não É não errei Agora tem que descarregar E recarregar E lá pesar vazio E lá pesar vazio E recarregar E recarregar de novo Você tá de sacanagem né Vai dar 5 horas já Eu tô agarrado aqui dentro ainda O lugar é enorme né Grande pra caramba né É bem grande o porto mas Não tem placa nenhuma indicando Essa Essa empresa aqui pra carregar Nada Tem indicação nenhuma Não tem Vocês viram aí Tem que ficar batendo de porta em porta Tem que ir procurando eles né E o cara ainda falou Falou assim Não pode ficar tranquilo Que é Você ainda achou rápido Porque quando você passou lá No guarda lá Eles avisaram pra mim né Eu Caraca mano Põe uma porra numa placa aí Nesse negócio aí Oi Filheta Precisa na mesa Vamos ver se esse outro aí Vai subir na balança Vamos ver se eu consigo colocar ele Na primeira vez que eu vi vazio Não consegui colocar não Ficou bem torto Vamos ver se vai na primeira aqui agora Vai nada Ficou fora do centro Tem que dar uma rézinha E essa balança Nem é da empresa lá Que trabalha com ferro É da empresa que trabalha com Uns grãos aqui Ou farinha Não sei o que Que esses portos carregam areia Acho que é areia aí Sei lá Vamos lá ver Olha os navios antes carregando aí na frente Bom Carregadinho Amarradinho Agora estamos com a nota na mão Eu acho que Agora vai né Eu acho né Obviamente não vai dar pra chegar lá Eu vou ter que Olhar Uma estrada interna Pra Parar Sai da rodovia Uh-huh 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 Vai ser por ali mesmo Por onde eu vim Vai dar outra não Bom Como eu falei Porto bosta Olha o trem na frente Olha o trem na frente aí Olha o bichão aí Carrega biomassa Pra energia Renovável Renovável Hum Bom repetindo Grande é grande É grande pra caramba Mais Acho que tem uma saída bem aqui Olha A gente pode sair daqui também Vamos ver ali Vamos testar lá A gente pode sair por aqui Vem aqui Vem aqui Aê ué Aí sim Sai por uma saída diferente Pelo menos tem que voltar lá no fundo Lá de novo Bom São cinco horas da tarde Eu tenho aí mais Vamos falar duas horinhas aí só Vou dirigir Daqui até lá tem duzentas milhas Dá trezentos e vinte quilômetros Não dá pra me chegar lá nunca hoje Vamos fazer um pedacinho aí até na Até ali na M50 A50 né A estrada por onde eu vim Pra evitar o trânsito E a gente para lá e Vamos tirar o ronco E amanhã a gente continua É a melhor coisa pra se fazer Tá reclamando a gente E sai de lá e vem diretamente Da cidade do Beatles Dos Beatles Curtiu aí a nossa Preservada aí dentro Do porto deles aí Já deixa aquele like Já chama seu amigo pra assistir também Pra vir conhecer O porto bosta de Liverpool Tamo junto galera Beijo na bunda Até a próxima Tchau